Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu estou aqui com essa linda falianopes para a gente fazer uma experiência. Essa é a minha primeira falianopes que eu deixo uma haste esforal, porque todas as minhas eu corto, mas essa daqui eu deixei para a gente fazer essa experiência. Hoje eu vou falar para vocês três maneiras de adquirir uma mudinha de falianopes. Quem aí não gostaria de ter uma mudinha, aquele famoso cake? Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essas mudinhas. A primeira, pessoal, é fazendo um corte nessa parte aqui, mas assim, não pode fazer, pessoal, do jeito que está aqui. Esse caule da falianopes, ele vai crescendo. Quando o caule tiver enorme e aqui tiver bastante raízes, aí a gente corta e deixa essa partezinha aqui embaixo e a de cima a gente planta em outro vazinho que eu fiz em uma ludemaniana, que ela cresceu bastante o caule, o caule estava enorme. Então, essa aqui é a primeira maneira, né, da gente fazer a mudinha. E o outro jeito, pessoal, é a gente cortar as hastes florais e colocar, gente, dentro de um copo d'água. É o que eu coloquei aqui, gente, vou esperar, porque como as minhas eu corto tudo e todo dia a gente vai trocando essa aula. Eu tenho uma aqui, gente, que ela está até bifocando, ó. Vamos ver, aqui está saindo alguma coisinha, ó. Vamos ver se, ó, bem aqui embaixo também está brotando. Então, vamos ver se daqui, gente, vai sair cakes, né? E a outra maneira, pessoal, é a gente... Ó, caiu uma florzinha aqui em cima da folha. Ficou tão bonitinha, não é? Ah, que linda! Nem percebi. E a outra maneira, pessoal, é aqui na haste floral, por isso que eu deixei. Gente, essa haste floral, gente, ela está até bifocando uma nova arte. Eu nunca deixo, gente, isso acontecer, essa é a primeira vez. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz na hastes, né? Aqui está agarradinha na planta, para a gente ver se a gente consegue um cakezinho, né? Um brotozinho novo da Falea Lopes. Então, aqui, gente, tem esses nozinhos, né? Então, você vai contar o primeiro nozinho que é aqui embaixo, ó. Você vai contar daqui, ó. Um nozinho, dois nozinhos, três nozinhos e você vai cortar aqui no meio. Então, você fazendo isso, às vezes pode sair, gente, brotações de cake. E a outra maneira é a gente estimular. Aqui nesse nozinho tem essa palhinha. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai arrancar essa palhinha. Pode ser com a piscisinha, né? Eu vou tirar aqui com a unha mesmo. Então, a gente vai tirar essa palhinha. Tem que ter cuidado para não quebrar, porque embaixo tem uma gemazinha. E aí, a gente fazendo isso, a gente vai estimular. Aqui, sair, gente, uma mudinha. Tirou toda essa palhinha, gente, olha. Aí, fazendo assim, a gente estimulou. Aí, aqui pode sair um cake ou pode sair outra haste floral como essa aqui. E também, gente, eu vou tirar essa outra que está aqui bem abaixo dessa haste floral. Já que vai fazer uma experiência, né? Aí, já tira logo tudo. Só tem que ter o cuidado para não quebrar, gente, a gemazinha que está embaixo. Olha lá. Consegui tirar a palhinha sem quebrar a geminha. Aí, aqui, gente, a gente vai ver... Se vai sair o cake ou se vai sair uma haste floral. Olha que lindinho. Então, aqui, pessoal, já está saindo... A geminha, né? Então, se a gente fez isso aqui, a gente estimulou a sair um cake ou sair uma haste floral. Aqui embaixo também tem um... Eu vou tirar essa daqui também. Então, pessoal, a gente tirou três palhinhas. Então, nós temos três gemas para ver se vai sair um cake ou se vai sair uma haste floral. Então, a gente fez três estimulaçõezinha aqui. Aí, a gente vai deixar e aí a gente vai, pessoal, acompanhar se vai sair um cakezinho ou se vai sair outra haste floral. Até o próximo vídeo.